Entrando a mais esperada A mais esperada madrugada do boy No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá Vem no norte, vim prazer Alegria de viver Quero estar pra você É muita emoção Juntos vamos nós Vem no seu voz Canta pra você Vem no norte, vim prazer Alegria de viver Quero estar pra você É muita emoção Juntos vamos nós Vem no seu voz Canta pra você Vem no seu voz No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Pra te atenção que eu vou ensinar Veja o passinho do chão lá e pra cá É boi bumbá Vem no norte, vim prazer Alegria de viver Quero estar pra você É muita emoção Juntos vamos nós Em nossa voz Canta pra você Vem no norte, vim prazer Alegria de viver Alegria de viver Que é isso pra você É muita emoção Juntos vamos nós Vem no norte, vim prazer Vem no norte, vim prazer E aí Pe gemeins E aí Em nosso Alegria de viver Eu me era Vem no norte, vim prazer Não sei o que vai dançar Eu me era Eu me era E aí, e aí, e aí, e aí E aí